Três funis de conversão, um para um produto de 100, outro para um de 300 e outro para um de 1000 reais. Eu vou te mostrar como é que você consegue, com uma matemática mais ou menos simples, estimar, prever o quanto você pode rentabilizar, ganhar, com um produto de 100, ou um de 300, ou um de 1000. Aqui é o Dom Bezerra com mais um vídeo, vamos partir para a matemática logo. Detalhe, hoje eu estou gripado, resfriado, minha voz está fanha e vai fanha de corcheia madeira. Vamos lá, começando com, eu fiz, olha só, eu botei P1, P2 e P3, eu vou explicar, como em todo vídeo meu, cada siglazinha dessa, não estressa, tá? Então vamos lá, P1, P2 e P3, o que é isso, é o produto 1, produto 2 e produto 3. Pode até ser o mesmo produto, no fim do vídeo eu vou explicar como, vou até botar aqui para não esquecer. Produto 1, ele custa 100 reais, eu vou arbitrar o valor, lógico que eu não vou arbitrar, tá? A precificação é uma matéria de marketing digital, você tem que saber precificar o teu produto, tá? Eu não vou falar disso agora, mas é uma matéria. CLC é o que eu estou chamando de conversão de lead em cliente, tá? Converter o de lead para cliente, eu criei uma variável chamada CLC. Esse aqui é um funil, bem simples, onde eu tenho nesse funil aqui o seguinte, ó, 10 mil visitantes, o V é de visitante, 2 mil leads, o L é de lead, e esse outro V aqui, poderia ser um C também, tá? Aqui são 80 vendas ou 80 contras, é assim que você estima o tráfego vertical, a conversão vertical de um funil, ok? Elton, de onde você tirou esses números loucos aí? Como é que você está dizendo para mim que uma conversão de visitante em lead é 20%? Isso é padrão para todo e qualquer funil? Padrão não é, mas o número médio é bem próximo de 20%. Lógico, já vi 60%, 80%, né? Sim, existe. Já vi 1% quando a página de vendas, quando a lead em page ou quando a página de captura é muito ruim. Ou seja, porque vai influir nessa conversão aqui, ó, das pessoas que vão ver o teu anúncio, tá? Visitante, que vão deixar o e-mail, né? A conversão da página, é o design da página, é a responsividade da página, ok? E, presta atenção, tem uma outra conversão ainda, da metade do funil para baixo, que é dos visitantes que deixaram o e-mail, ou seja, se o cara deixou o e-mail, ele é um lead meu agora, ele está na minha base de e-mail, desses que deixaram o e-mail, para quantos eu vou conseguir vender? Ou seja, quantos vão se interessar em sair do estágio de lead e virar um comprador meu, ok? Vendedor, lead e comprador. Isso aqui, ó, eu joguei 4%. Isso aqui é influenciado diretamente pelo ticket do produto, pelo valor do ticket. Aí, ó, o que você está dizendo é que quanto maior o ticket, quanto maior o valor do produto que eu for vender, mais difícil é eu vender, foi isso que você falou? Foi, foi isso que eu disse. Quando o produto custar 100 reais, ó, eu arbitrei aqui. Arbitrei, acho que isso aqui é mais ou menos uma métrica de mercado, 4%. Quando eu aumentar, quando eu aumentar o preço do produto, lá na situação P2, para 300, olha aqui, ó, eu vou estimar uma CLC, uma conversão de cliente, de 2%. E quando ele for mil reais, eu vou estimar isso aqui para um pouquinho menos 1%, eu já até acho muito. Se você puder, trabalha com 0,5% aqui, com uma margem de segurança para você não superestimar. E depois você não ter aquele grande resultado que você espera e, nossa, você vai desanimar e por aí vai. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Explicadas as siglas, né, CLC, o V, o L e o C. E as taxas de conversão estimadas, 20% no CVL, conversão de visitante e lead, e 4% no CLC, conversão de lead para cliente, 4% no CLC, um produto de 100 reais. Vamos lá, de 10 mil visitantes aqui que eu tenho, tá? Eu estimei que eu vou conseguir jogar aqui dentro, ó, de entrar 10 mil pessoas aqui. Se eu estou dizendo que é 20% de conversão, eu consigo converter P em L, 20%, pera aí. Se eu tenho 10 mil visitantes, é só você fazer a conta aí. 20% de 10 mil vai dar 2 mil. Então, eu tenho 2 mil pessoas que vão para o lead. Vou lembrar uma coisa muito importante. É o cara que deixa o e-mail dele na sua página de captura. Se ele não deixar o e-mail, não chama para de lead, porque ele não é o lead. Ponto. Ok, ó, então eu tenho 2 mil e-mails agora. Eu tenho 2 mil leads? Tem, tem sim. Então, como é que eu faço agora para vender para esse camaradinho? Para eu vender para o lead e fazer ele virar cliente meu? Isso é o que todo mundo quer. Aqui eu estimei uns 4%, então é só você fazer a conta aí também. 4% de 2 mil pessoas que agora são leads, eu vou ter 80. Então, teoricamente, estatisticamente, eu vou ter 80 vendas, tá? Por isso que está 80 vendas. E eu poderia ser 80 compras, tá? 80 compradores, perdão. E aqui, a coisa ficou fácil. Pera aí. Se eu tenho 80 vendas estimadas para um produto que custa 100 reais, é só você multiplicar 80 vezes 100, teoricamente, eu vou ter aqui um produto, eu vou ter um lucro, tá? Total, bruto. Então, por que vai ser o lucro bruto e não líquido? Porque, olha só, se você injetar tráfego aqui, se parte desse tráfego for pago, você vai ter uma gestão de capital aqui. Então, você tem que tirar do que você... Ah, se eu injetei mil reais em tráfego, tá? Eu ganhei 8, mas eu gastei mil, 8 menos 1.000, eu vou ter um lucro líquido, aí sim, de 7.000. Nesse caso aqui que eu hipotetizei agora. Gente, hipotetizei existe? Bom, enfim, agora vai existir. Enfim, acabou, tá? Se você entendeu esse funil para um produto de 100 reais, agora vai ser molezinha para cá e molezinha para cá. P2. Vai ser um outro produto que custa 300 reais. Beleza. Eu vou manter os mesmos 10.000 visitantes que tinha aqui. Eu não alteri a quantidade de visitantes. A conversão de visitantes em lead, ou seja, a CVL, é de 20% ainda. Ou seja, eu vou ter 20% em 10.000, tá? 2.000 leads. 2.000 pessoas que eu tenho o e-mail delas. Beleza? Agora eu tive que reduzir um pouquinho a conversão lead cliente, o CLC. Por quê? Porque o meu produto é um pouquinho maior. Agora ele custa 300 e não 100. Então é, teoricamente, tá? Mais difícil eu vender um produto de 300 do que um produto de 100 reais, tá? Lógico que uma boa cópia, uma boa pessoa, uma boa pessoa, uma boa pessoa, uma boa carta, um vídeo de venda que vai te ajudar a você aumentar aqui a tua conversão de lead cliente. Lembra que o lead é o cara que você já tem o e-mail dele. Então a sequência que você vai mandando são as chances que você tem de reduzir, perdão, de reduzir a barreira de compra desse cara e fazer com que ele tenha vontade de comprar o teu produto. Ok? Então a tua chance é a sequência de e-mails. Investe em e-mail marketing. Ok, beleza. 2% de 2.000 leads, eu estimei aqui um pouquinho menos, 2% de conversão CLC, vou ter 40 vendas. Bem, 40 vendas, o produto não é, perdão, não é 300 que eu estimei, aliás, 12.340, baixa na tua máquina aí, para o produtor, quando teoricamente você vai ter um total aí, um montante angariado de 12.000. Se você investiu o tráfego aqui, abate o valor que você investiu de tráfego aqui, para saber o quanto realmente você ganhou de fato. Beleza? Fechou o segundo. Terceiro, mantive agora, perdão, mantive ainda os 10.000, os 10.000 visitantes, mantive também os 20% de conversão e que vai me dar 2.000 leads. Dá uma pequena pausa aqui. Léo, você está me dizendo que independente do valor do produto, aqui é 100, aqui é 300, aqui é 1.000, quando tu vai ter a mesma conversão de 20% nos três funis, vai. Por quê? Porque em nenhum dos casos eu estou dizendo, já na lente page, já na página de captura, o preço do produtor, ok? O cara que entra aqui, o visitante que entra aqui, com esse funil, com esse funil, ele não está vendo o preço de 100, ou se é 300, ou se é 1.000, ou se é de grátis, a não ser que eu bote lá e escreva grátis, ele já vai saber. Enfim, se ele não sabe, não tem como o preço influenciar nessa conversão aqui. Essa é uma técnica para você justamente eliminar, afastar a variável preço dessa influência aqui. Não, o preço não pode influenciar na minha conversão CVL. Faz isso. Acabou, você matou isso com uma solução bem simples. Fechando, 2.000 leads aqui, porque eu tirei 20% dos meus mesmos 10.000 visitantes. Só que agora eu tive que reduzir a CNC para 1%. É, Antônio, porque você reduziu. Mesma coisa. É mais difícil, eu vou ter menos pessoas propensas a sair do estágio de lead e virar comprador, ou seja, pagar, comprar o produto, se o produto for mais caro. E aquele é 1.000 reais, aquele apenas presente. Fazendo a conta final, nesse terceiro funil eu vou ter 20 vendas. E o produto que vale 1.000 reais, eu vou ter 20.000 reais de faturamento total. Vou relembrar, se você injetou tráfego aqui, trata de deduzir, subtrair o que você botou de tráfego nesse funil. E acabou com essa história. Resumindo, então, eu fiz um mesmo funil para 3 produtos diferentes. O que variou nos produtos foi o preço de cada produto. Visitante, eu mantive o mesmo, 10.000, 10.000 e 10.000. E eu também estimei em igual, 20% em cada, a taxa de conversão de visitante V para lead. Então, eu espero que você tenha entendido essa aula. E, como no começo da aula eu falei, você falou P1, P2 e P3. Produto 1, 2 e 3. Mas, espera aí. Não pode ser só o mesmo produto? Lembra disso? Lá no começo do vídeo eu falei. Falei, falei sim. Como fazer para o mesmo produto? Simples. Eu vou apagar aqui agora. Imagina que isso aqui seja o produto de lançamento, tá? Que P1 seja o produto de lançamento, tá? Que você vai lançar. Tecnicamente, o lançamento ocorre em um prazo e ele fecha a carrinha, tá? Então, tem um close do cart ali. Ele vai fechar. Beleza. Uma turma, por exemplo. Agora, em novembro, eu vou lançar uma turma de um curso de criação no site com o WordPress. Então, vai ser a minha primeira turma desse produto. Então, eu posso fazer esse primeiro curso, essa primeira turma a R$100. Na turma 2, ou seja, no curso 2.0, eu posso aumentar para R$300. Na turma 3, eu posso aumentar para R$1000. Ou seja, é o mesmo produto onde eu vou aplicando funístico e perentes de acordo com a época. de acordo com o número, a modificação de versão, a atualização e, sobretudo, a prova social. Não vai adiantar você querer. Essa estratégia de cobrar baratinho, tá? É o que até uma pizzaria faz. Ela começa a R$9,90, aí espera um pouquinho, R$10,90. Espera um pouquinho, R$11,90, R$12,00, R$13,00. Daqui a pouco vai vir, ela está a R$14,90. Mas é a mesma pizzaria, o mesmo cardápio. Mas só tem uma diferença. Quando ela aumenta de R$9,90 para R$10,90, é porque ela já está segura de que lá fora, na porta, tem uma fila meio que grande de pessoas ansiosas para entrar. Ela já gerou expectativa, ela já gerou antecipação e já gerou o quê? Prova social. Elton, o curso está falando? É que um dos requisitos para eu aumentar o preço do meu produto é ter a prova social? Sim, lógico, óbvio, evidente, claro, fundamental, é isso. Eu quero aumentar o preço do meu produto. Posso fazer? É o que o Erico Rocha faz. A forma de orçamento começou a R$2.000, acho que foi R$2.000 ou R$2.500. Hoje custa, hoje, quatro anos após, custa R$6.000. Foi aumentando ao longo do tempo. Por quê? Mais prova social, mais gente falando bem, mais gente falando que realmente não funcionou para mim, deu certo, eu facturei um ano e um mês e por aí vai. Ok? Então, resumindo, então, para você aplicar esses três funis em um só produto, pode sim. Desde que seja o mesmo produto que vai tendo upgrades, lógico, você vai aumentar também o conteúdo, você vai melhorar, você vai atualizar o curso e numa próxima versão, num próximo lançamento, você pode, atualmente, sem problema nenhum, vender aí a um preço maior. Então, aqui, eu fazeria o 1.0, o 2.0 e aqui o 3.0, tá bom? Bom, fico por aqui, então. Esse vídeo foi um pouquinho extenso, mas ficou claro a questão de três funis aplicáveis ou a três produtos diferentes ou a um mesmo produto. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, compartilha e até o próximo vídeo. Abraço, paz e luz.